A Turquia procedeu uma viragem na sua política externa, aproximando-se dos vizinhos. O presidente turco Abdullah Gull explicou à Euronews o porquê da mudança, numa entrevista que trata também da adesão à União Europeia, de questões ligadas à NATO e das relações com o Irã e Israel. Um debate foi lançado no Ocidente à medida que a Turquia estreita as relações na região. Onde é que vai a Turquia? A Turquia está a virar as costas ao Ocidente? Está a mudar de direção? Tem havido muitas discussões sobre este assunto nos últimos tempos e acompanho-as com atenção. Do meu ponto de vista, como sempre disse, tudo isso está errado. Alguns dos comentários são feitos intencionalmente e outros por desconhecimento. O destino da Turquia é muito claro. A Turquia está a trabalhar para atingir os mais avançados critérios democráticos e económicos e para melhorar os seus valores. A este respeito está a mudar a Constituição, mas ao mesmo tempo beneficia das oportunidades geopolíticas, beneficia também das vantagens que derivam da sua história. Segue uma política multidirecional. Diz-se intencional. O que quer dizer? A antiga política externa da Turquia ia na má direção. Pense num país que está sempre a ter problemas com os vizinhos, em que o comércio e as relações económicas com esses vizinhos são mínimas. Não deve ser esse o caso. A Turquia estava numa espécie de beco sem saída. Agora está no cruzamento. Olhe para o volume do comércio entre a França e a Alemanha, o Canadá e os Estados Unidos, ou outros países vizinhos. Têm trocas comerciais elevadas, enquanto o comércio turco com os vizinhos é reduzido. Era uma má direção e a Turquia está agora na boa. Durante a última cimeira da NATO, graças aos seus esforços, não foi mencionado o Irã nem qualquer outro país como alvo do sistema de defesa antimíssel. Mas o presidente francês, Nicolas Sarkozy, disse que é preciso chamar os bois pelos nomes designando o Irã como alvo. O que pensa? Em primeiro lugar, para lá das declarações, a nossa iniciativa foi baseada em princípios morais. A NATO, como sabe, é uma rede de defesa. Não é uma organização de ataque e não visa nenhum país específico. Este sistema de defesa antimíssel é contra países que estão a desenvolver ou já desenvolveram mísseis. Talvez no futuro, outros países desenvolvam mísseis balísticos e, portanto, ficarão abrangidos pelo alcance do sistema. É por isso que o nosso fato é moral. Foi feita uma avaliação geral das ameaças. Caso contrário, seria errado apontar os países a nível individual, o que faria se o ataque viesse nenhum outro Estado? O que pensa, então, da ideia de colocar países que não são membros da NATO, Israel, por exemplo, sob a proteção do sistema? Está fora de questão. Nunca poderá acontecer porque diz respeito apenas aos membros da NATO. Israel não é membro da organização e nem sequer colabora com a NATO. Por isso é impossível. Por princípio, e digo-o claramente, Israel não pode usar estruturas da NATO. Após o incidente com a frota de Gaza, a Turquia ainda é um amigo e aliado de Israel no Médio Oriente? Francamente, o incidente com a frota mudou muitas coisas. O exército israelita atacou uma frota que transportava a ajuda humanitária quando esta navegava em águas internacionais no meio do Mediterrâneo. Infelizmente, matou muitas pessoas. Não nos é possível esquecer tudo isto. Israel perdeu a amizade da Turquia. Com certeza, perdeu a amizade da Turquia e dos cidadãos turcos. Tem havido, aparentemente, divergências entre a Turquia e o Ocidente em relação ao programa nuclear iraniano. O Ocidente expressa recém-se enquanto a Turquia insiste no diálogo diplomático. Há uma diferença na percepção das questões de segurança entre o Ocidente e a Turquia. Não. Claro que a Turquia é muito sensível a um tema que diz respeito ao seu vizinho. Não é brincadeira nenhuma. Se não houver diplomacia, só resta uma alternativa. A guerra. Não aconteceu a mesma coisa no Iraque? A diplomacia falhou e começou a guerra. Quem é que pagou a fatura do conflito? O povo iraquiano e os países vizinhos. A próxima pergunta é sobre a União Europeia. Mais de metade dos capítulos das negociações está bloqueada e o apoio popular dos turcos à adesão caiu dos 70% para cerca de entre 30% a 38%. Nesta altura, ainda acredita na adesão da Turquia à União Europeia. Consideramos a União Europeia uma razão de Estado. Está acima dos partidos políticos e estamos profundamente comprometidos com esse objetivo. tem uma importância estratégica para nós. Além disso, as negociações começaram em 2005. A maioria dos líderes que assinaram o acordo ainda está em funções e a maioria deles ainda está viva. Ninguém esqueceu as promessas feitas. Se a Turquia não aderirá à União Europeia, tem um plano B ou um projeto alternativo? A Turquia não tem um plano B, mas mesmo se terminarmos com sucesso o processo de harmonização e a Comissão disser a Turquia está pronta para a adesão, o processo não estará terminado. Como sabe, alguns Estados-membros da UE irão realizar referendos. Não sabemos qual será o resultado e também não sabemos qual será a resposta dos cidadãos turcos. Talvez reajam como os noruegueses, mas o que está errado é o bloqueio das negociações. Há uma falta de visão, infelizmente. Alguns agem sem visão estratégica, focam-se mais nos problemas cotidianos e triviais. Nos últimos anos a Turquia deu importantes passos para a democratização, incluindo o recente referendo constitucional. No entanto, o cenário é completamente diferente quando se trata de liberdade de imprensa e que é considerada uma componente indispensável na democracia. A situação é má. Não se trata de uma contradição ou que pensa? Claro que a liberdade de imprensa é um dos pilares principais da democracia. Isso torna um país mais transparente e permite vigiar o governo. A liberdade de imprensa é realmente importante para nós e foram feitas muitas emendas, mas infelizmente muitos jornalistas foram levados a tribunal por várias razões. Isso também me preocupa. É por isso que disse imediatamente ao ministro responsável que tome medidas. Há vários estudos em curso e tanto quando sei será feita uma alteração à lei. em curso em curso em curso em curso Obrigado.